Nutri, posso consumir doce de leite como pré-treino na minha dieta de emagrecimento ou ganho de massa muscular? Quais são os benefícios? Faz mal para o meu corpo? Posso consumir todos os dias? Aqui nesse vídeo eu vou te explicar melhor sobre essa modinha do doce de leite antes do treino. Então aproveita para se inscrever aqui no canal, se você não me conhece, eu sou Andressa Witt, que sou nutricionista e ajudo milhares de mulheres a emagrecerem e destravarem o peso, alcançando o peso ideal. Clica aqui no botão inscrever-se, no botão vermelho abaixo do vídeo e não esqueça de deixar o teu like e compartilhar esse vídeo com aquela amiga. E aqui abaixo do vídeo também vou deixar os meus métodos de emagrecimento em grupo e individualizada, é só você clicar no link para conhecer e receber mais informações. Bom, então por que o doce de leite ficou tão famoso? Por que as pessoas começaram a incluir doce de leite como pré-treino? Porque ele é um alimento fonte de carboidrato simples, ou seja, ele é rapidamente absorvido pelo teu corpo. Então quando você precisa fazer um exercício físico e você tem um intervalo curto, ali em torno de 30, 40 minutos, entre a refeição e o teu exercício físico, Doce de leite, assim como a banana, assim como o pão, é uma fonte de carboidrato de rápida absorção, ou seja, é uma energia que rapidamente vai ser absorvida pelo teu corpo, sendo disponibilizada ali durante o treino. Qual é o problema de você consumir doce de leite todos os dias antes do treino? Como nutricionista, eu vejo que o principal problema não está no alimento em si, porque o doce de leite, se você pegar uma marca que tem uma lista de ingredientes confiável ali, uma lista de ingredientes curta, que não tem aquele monte de aditivos alimentares, hoje a gente tem algumas marcas no mercado, eu tenho até um vídeo onde eu faço uma comparação desses vídeos aqui do Nutri no Mercado, depois você assiste aqui no meu canal. Se você escolher uma opção legal e conseguir controlar a quantidade, que uma colher de sopa vai fornecer em torno de 60 calorias, eu não vejo problema algum. Contudo, o que acontece? Normalmente uma pessoa que está no processo de emagrecimento, que está ali lutando há anos com o sobrepeso, com o excesso de gordura corporal, essa pessoa, ela precisa ir desenvolvendo autonomia alimentar, ou seja, ela precisa desenvolver uma relação saudável com a comida e não ver o doce de leite como uma válvula de escape. Às vezes a pessoa vai para a academia só para comer o doce de leite antes do treino e às vezes ela não consegue ter controle da quantidade. Consumir uma colher de sopa antes do treino é super ok, e não vai prejudicar o teu emagrecimento, vai ser uma fonte de energia. Mas, se você consumir muito mais do que isso, ficar toda hora briscando, lembrar que tem aquele alimento lá na tua cozinha, o que pode acontecer? Você pode desenvolver ali uma compulsão por esse alimento. Toda hora ficar briscando e não anotar essas calorias, não anotar essa quantidade que você consumiu. E isso, ao invés de te ajudar no processo de emagrecimento, pode te prejudicar. Então, o que eu indico é que você tenha bom senso. Quando você for fazer essa escolha, se o teu nutricionista passar para você, ou se você decidir colocar doce de leite no teu planejamento. Faça uma autoavaliação. Será que eu estou preparada para ter esse alimento em casa? Isso vale também para outros alimentos que são gatilhos, onde você desconta as emoções, onde você acaba beliscando, sabendo que tem esse alimento em casa, ok? Agora me conta aqui nos comentários, você tem hábito de consumir doce de leite antes do treino? Coloca aqui embaixo no vídeo as suas dúvidas e não esqueça de se inscrever aqui no canal para você receber os próximos conteúdos. Tchau, tchau! Até o próximo vídeo! Tchau, tchau!